Olá, gente! A paz a todos! Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou líder da Tapaué e hoje estou aqui pra fazer o vídeo de abertura de caixa da semana 31, a terceira semana do vitrine 8. Sim, gente, já estamos quase acabando a vitrine 8, já iniciamos, na verdade, a 9, mas estamos agora mostrando os produtos que vieram na vitrine 8, tá bom? Bom, gente, 5 e meia da manhã por aqui e eu já estou fazendo vídeo, por quê? Porque hoje vem umas amigas minhas, vem tomar café comigo e eu quero organizar algumas coisas, então já quero deixar esse vídeo aqui prontinho pra vocês, tá bom? E convido você que chegou nesse vídeo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar e ajudar o nosso canal a crescer. Não vai lhe custar nada, tá bom? Então vamos lá. De incentivo, o que é que veio de incentivo? Com o pedido produtivo, que é um pedido de 769, você conquistaria... Gente, eu esqueci o nome dessa peça? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que é tote, freche, alguma coisa assim. Ela fecha aqui, ó, nesses dois círculos aqui, ó, pra você clicar e ela fecha. Bem linda, são modulares, né, no caso, tá vendo aí, olha? Essa daqui, eu não lembro exatamente a letragem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dois ponta alguma coisa é essa, e essa aqui é um litro. Então veio esse packzinho aqui, ó, então está disponível, se você deseja comprar alguma coisa que eu disse que está disponível, que as coisas que estão aqui já não estão mais valendo, porque era do vitrine 7, tá bom? Do vitrine 8, na verdade, nós já estamos no vitrine 9. Então, as coisas que estão aqui não estão mais para pedir no vitrine, mas se você desejar, eu deixo o link aí no box de informação. Você, o link do meu WhatsApp, você já vai lá, já cai direto em lá e já fala comigo, tá? Então, essas duas pés aqui estão disponíveis. Sabe quem eu lembrei, gente? De André, né? Porque André é dessas aqui. André é minha cliente de Fortaleza. E assim, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela é uma pessoa maravilhosa. E eu pedi, gente, a pronta entrega, as mesmas duas peças, que são essas aqui, ó. Essas duas peças aqui e mais essa daqui, ó. Tá bom? Essa daqui é uma de 4.4 litros, eu acho. Eu acredito. Então, olha. Essa daqui, André já vai querer. Ela falou pra mim que vai querer. Porque ela faz modulares e ela faz tudo duplo, gente. Ela disse que não consegue ficar só com uma peça daquelas moduladas. Então, ela já comprou uma dessas e ela vai querer essa outra aqui. Então, essas duas aqui estão também disponíveis, certo? Eu não sei se posteriormente a André também vai querer pra montar o quê? A minha vizinha, a Kátia, gente, pediu copo de viagem pra viagem dela. Veja aí que lindo. O biquinho aqui é de silicone, né, ó. E tem essa proteçãozinha aqui, ó, que é pra não esquentar a sua mão. Por quê? Porque o copo pra viagem é um copo pra bebidas quentes. Então, ele não pode ser levado na bolsa. Porque, olha, ele tem um furinho. Então, vai derramar. E esse furinho é pra regular a pressão de dentro e de fora. A minha consultora, a Herbeni, ela me pediu essas duas peças porque ela não ia passar pedido nessa semana. E ela queria essas duas que estavam nas ofertas. É bem linda a cor. É de 1.5 litros. Eu achei muito linda essa cozinha. Eu não sei se a minha Eco de 2 litros é dessa cor exatamente. Aqui nós temos as Ecos. Gente, essa aqui era uma promoção que eu nunca vi na vida. Nunca vi. Acho que tava de 30 reais cada uma dessas Ecos, se eu não me engano. Uma é da minha sogra e uma é de Antônia de Fátima, que é uma das minhas consultoras. Que como ela não teve, ela não ia passar pedido essa semana, mas ela achou a promoção tão boa que ela pediu pra eu passar no meu cadastro. Então, tá aí, ó. Ela também regula a quantidade de água que você tem que beber no seu dia. Entendeu? Com essas marcaçõezinhas aqui, ó. Essa daqui é de água. Tem venda também de duas do iogurte. Uma é da minha sogra e outra é de Charlene, que também estava no mesmo valor. Eram quatro Ecos, todas diferentes, certo? Só que eu só consegui salvar essas aí nessa semana. Só que na outra semana eu consegui salvar as outras. Porque a Antônia de Fátima pediu uma de cada, a Carol também pediu outra. Então, na próxima semana teremos Eco também. Gente, essa aqui eu sei que é de Ana Paula, agora essa daqui eu não lembro de quem é. Não lembro. Já veio duas muraninhas dessas na minha caixa, sem eu saber nem de quem é. Tenho que olhar na nota, ver direitinho. Então, tá aí as muraninhas de 200ml. Gente, eu tenho quatro unidades dessas aqui. Eu acho que foi a pronta entrega que eu peguei, se eu não me engano. Essa de tomate e essa de frutas. Vejam aí, ó. Jeitosinhos. São peças de frieza. Então, estão disponíveis. Se você deseja alguma, ainda dá pra fazer o preço da promoção, tá bom? Então, se você quer pegar um valor promocional, fale comigo aí. Não lembro, gente, exatamente quem foi que pediu a do açúcar. Não lembro quem foi, mas aqui é uma caixa de açúcar com tampa hermética e estanque. Porque é isso, o que tá dentro não sai, o que tá fora não entra. Então, a conservação dos seus alimentos vai durar por bem mais tempo. Pra abrir a peça, você abre, abre aqui um pouquinho, ó. E vai deslizando os seus dedos aqui, ó. Até você abrir a peça inteira. E pra fechar, você fecha aqui. E vem dando a volta. E no final, você fecha, bota a mão aqui no meio. Vai escapar o ar. E pronto. Está pronta. Gente, ela usou aí, pediu. Ah, aquela muraninha foi ela usou aí. Agora que eu lembrei, ela pediu, gente, essa basic linezinha aqui de 200ml, 160ml. Eu achei perfeita a cor, maravilhosa. Muito linda. E, gente, eu acho que eu esqueci de colocar basic line com divisória de ela usou aí. Que triste. E essa daqui é da minha clienta Ana Paula. Ela, na verdade, pediu na outra semana. Só que, como eu consegui salvar nessa semana, eu já deixei. É linda essa peça. Eu tenho uma exatamente desse jeito. Exatamente dessa cor. Onde eu coloco os biscoitinhos Clube Social. Eu coloco nela. Então, já está aí, ó. Mas isso aqui vai só a próxima semana pra Ana Paula. E isso me rendeu, gente, o primeiro nível do PDA, que é formado nas Crystal Waves, que são peças de micro-ondas. Essa de 1.5, essa de 1 litro, é a de cima de 2 litros. Tem a válvulazinha, ó. Essas também estão disponíveis, tá? Se desejar, é só falar. E temos também o descascador, que eu não tirei do saquinho. De tia Graça. É a tia do meu esposo, que ela vai levar pra filha dela, pra Graciele. E, gente, teve alguns mimozinhos aqui, que eu comprei, olha. O medidor de café. A pá de cereal. A pazinha de patê. A pá batedeira. A mini tigela maravilhosa, veio nessa cozinha bem linda, gente. O descanso de colher. Tem outra pazinha de cereal. A caipirerma, que veio sempre nessa mesma cor. Maria Magdalena. Mas, Maria Magdalena, temos uma surpresa, viu? Vejam aí, que cor linda! Maria Magdalena, gente, é uma cliente que faz coleção de separador de gema e de caipirerma. A caipirerma dessa cor, ela já tem, mas o separador de gema veio nessa cor linda, viu, Maria Magdalena? Veja aí! E, gente, esse aqui é meu, porque é a primeira vez que vem nessa cor também. Então, é pegador para petiscos, que vem, ó, com duas pontinhas diferentes. Vem com essa pontinha e com essa aqui. Quer ver? Uma pinça. Eu tenho rosa, branco e preto. E agora eu tenho isso azul também. Igual a Maria Magdalena Ram fazendo a coleção, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, gente! Beijo! Agora eu vou lá fazer o café. Tchau!